E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, hein? Ed Mota passa um sufoco e faz revelação que passou por dificuldades financeiras após polêmica com brasileiros. Em 2015, o cantor criticou o seu público brasileiro em shows na Europa e foi duramente hostilizado. Abre aspas, eu errei feio na forma que eu reagi com as pessoas na internet. Isso me arrependo amargamente, fecha aspas, confessou o cantor ao programa pânico da rádio Jovem Pan. Perguntado se os artistas não devem ser honestos com seu público, Ed respondeu que o Brasil não vale a pena ser honesto, pois ele recebeu muita represália pela atitude que teve. Chegou a confessar que ficou um ano sem conseguir pagar o condomínio de seu apartamento. Abre aspas, um ano passando necessidade mesmo, as pessoas fecharam todas as portas para mim. Agora as pessoas estão dando uma esquecidinha, mas eu virei uma espécie de Hitler assim. Fecha aspas, desabafou o cantor. Abre aspas, eu fiquei numa situação financeira difícil mesmo, para a alegria da imprensa que fez aquilo. Fecha aspas. Ainda acusou Edmota, que no entanto, fez uma meia culpa e concordou que reagiu mal ao comportamento do público que estava incomodando. Ele explicou que escreveu na internet que fez um show no interior da Inglaterra e que a audiência só era composta de pedreiros. Segundo ele, esse teria sido o estopim para que ele começasse a ser criticado. Abre aspas, aí que eu estava meio culpa. Isso não aconteceu tantas vezes para eu ficar mal humorado daquele jeito. É que eu sou perfeccionista. Fecha aspas. Disse ele. E ainda justificou que o comportamento do público brasileiro lhe tirava a concentração durante suas apresentações com relação à mudança do comportamento do público. Afirma que não teve mais esse tipo de problema e considera isso algo positivo. Abre aspas. Não foi legal. Foi bem ruim para mim. Fecha aspas. Finalizou ele? E você, galerinha, o que pensa desse artista? Deixe o seu comentário. Ele é sempre muito importante. E ajuda a gente no diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.